A Alma Gêmea do Vampiro História criada pela Estela O link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam com esse pouco mais trabalho dela Vou pedir também pra você Se você gosta de Gachi que eu continuo com as historinhas Deixe o seu like Compartilhe com os seus amigos Se você não for espírito, já se inscreva no botãozinho E o marcozinho pra você não perder mais nenhum vídeo Tá vendo esse personagem aqui? Se você souber, comenta aqui embaixo que tá deixando um coração No seu comentário Mas agora bora começar, vou contar até 3 E vamos lá 1, 2, 3, começou Uou E o que? Que roupa é essa? Uma blusa, calça e um cinto Algum problema? Estamos indo a um lugar importante Coloque o vestido E comporte-se como a moça Eu acho que ela está bem bonita E bem apresentável para esse lugar importante Eu não vejo nenhum problema Na roupa dela Agora Tanto faz Tanto faz Vamos logo Muita gente Onde eles estão indo? Aquele lugar é tão chato Ela está lembrando de alguma coisa Ele parece ser bem falso Olha a cara dele Bem cara de vampiro falso Está se aproveitando da princesa Milena Tinha que ser um vampiro comum A espécie dele é bem fraca Hey Yuki Hey Yuki Bonito ele é bem fraca Onde ele é bem fraca? Bonito ele Gostei da roupa O menino caiu O menino caiu Seu amigo caiu sozinho Muita Charlie Por que você é tão fraco no amor? Ela só elogiou Ela só elogiou sua roupa E você desmaiou Se você quer conquistar ela Boa sorte Ela não é nada fácil Ela é a garota mais desejada E mais difícil Mi Ela gosta de mim Estava na cara dela Estava mais para ódio Ele lembrando de tudo É Realmente ela estava com o olhar frio E falando frio comigo O que foi agora? Me ajuda a conquistar ela Eu tenho cara de cupido agora? Eu não vou ajudar isso É problema seu Por favor Está bem Só iria ajudar em alguns momentos Ai, obrigado Mi Você é a melhor amiga que eu já tive Dois dias depois Sério isso? Esse lobo está olhando muito para ela Como ela quer conquistar ela Se ele nem sequer fala com ela? Vai ter que ser eu mesmo Mas ele não toma iniciativa Uau Oi Lembre-se Seja legal com ele Ele é o melhor amigo da Milena Ah Olá Charles Você está bonito hoje Você está bonito hoje Sério? Você acha mesmo? Sim Eu acho É Ele está até que bonito E parece que ela está gostando dele também Você quer namorar comigo? Quê? Eu disse se você quer sair comigo Ufa Pensei que tinha ouvido ele me pedindo em namoro Claro Claro Somos amigos Não é? Ah Somos? Claro Todo amigo que é da Milena É meu amigo também Ih Muito perto Onde iremos? Será surpresa O local que vamos nos encontrar Será na sorveteria Às 14 horas Está bem então Irei agora Tchau Ai Não acredito que ela aceitou Obrigado Milena Foi graças a você Ainda bem que ela notou Que eu pedi ela em namoro Não sei o que deu em mim Falar aquilo Mas o importante agora É que vamos a um encontro Eu estou muito curiosa Para ver esse encontro Às 14 horas Às 15 horas Hoje iremos fazer várias coisas Começando por aqui Aqui tem ótimas bebidas Para vampiros Vamos entrar Eita Uou Ih Ela já pegou a bebida Deve ser bem legal Encontrar sua alma gêmea Pela marca no rosto Todos eles estão felizes Com a sua alma gêmea Normalmente as marcas Podem aparecer A qualquer momento Depois dos 15 anos A sua já apareceu? Eita Apareceu agora Essa é a minha marca Não encontrei ninguém Com a mesma marca Que a minha Logo logo Você deve aparecer Eu estou ansiosa Para ver minha marca Você tem quantos anos? Literalmente 18 Amanhã é meu aniversário Uau A sua marca está demorando A minha apareceu Quando eu tinha 15 anos No dia seguinte Eita Charles A Yuki está com a mesma marca Que você Ela é tão bonita Ah Vampirinho fraco Meu Deus Ela está com a mesma marca Bem Feliz aniversário Que o meu presente E o do Charles Chegará hoje à tarde Aliás Sua marca resolveu aparecer Hoje hein Marca? Meu Deus Você conhece a outra pessoa Que tem a sua marca? Infelizmente sim A marca deve estar errada Você odeia o Charles Tanto assim? Ele me disse que ontem Você foi bem gentil com ele Eu só trato ele bem Por ele ser seu melhor amigo Depois da aula Eu irei ver se a marca está certa Gente O Charles continua caído Eu estou preocupada com ele Ninguém se preocupa em levantar o coitado Não teve nenhum engano Sra. A marca está certa Não é possível Mamãe dizia que dependendo da minha escolha Minha alma gêmea pode ser mudada Irei fazer Charles desistir de mim Para isso eu terei que magoá-lo Eita gente A noite Por que você odeia a sua alma gêmea tanto assim? Eu não sei Eu só não quero ele Filha É um conselho meu Não faça isso Você irá machucar muito ele Sem contar que a sua próxima alma gêmea Pode ser uma pessoa horrível Eu estou confusa Tadinha Espero que você faça a escolha certa Eu sinto que esse menino é uma pessoa muito doce É que não merece ser magoado pela sua alma gêmea Se você soubesse o quanto doi ser magoado pela sua alma gêmea Eu sabia que era ela Era a minha alma gêmea Eu senti algo diferente nela O sentimento era diferente das outras Eu irei conversar com ela Meu Deus O que isso vai dar gente? Ah Meu Deus Ela estava achando outro Um mês se passou assim Ela pegou Meu Deus Não sou tão idiota assim O que é o seu plano? Gente Acho que ela pegou a escola inteira Meu Deus Tudo isso para magoar ele Você acha que está me enganando mesmo? Já está bem na cara Que você quer quebrar o meu coração Para mudar de alma gêmea E o que me deixa mais decepcionada Saber que você chegou a esse ponto A esse ponto que você só está pensando em você E isso só mostra que você é egoísta Só pensa em você Não se importa com as outras pessoas Eu também tenho sentimentos O que eu te fiz Para você ter raiva de mim? Eu não vou falar nada Nada Então por que você tem raiva de mim? Eu não sei Se você quiser trocar de marca Podemos tentar de outro jeito Eita Ei Espere O que está acontecendo? Olha Eu não sei qual o motivo de você não gostar dele Mas dê uma chance para ele Ele é uma boa pessoa É apenas um conselho de amiga Mais tarde Com licença princesa Não é necessário você falar assim no meu reino Apenas sente-se Deseja comer ou beber algo? Não Obrigado princesa Mas eu quero ir logo ao assunto Eu não quero trocar de alma gêmea Eu irei te dar uma chance Peço mil desculpas pelo meu comportamento infantil Você tem certeza? Não era melhor ter uma alma gêmea de outra realeza? Eu sou um vampiro comum E nem sou da sua realeza Não era por esse motivo que você me odiava? Não Não era nesse motivo Só não ia com a sua cara mesmo Se você ainda quer tentar Eu aceito Ótimo Vamos nos conhecer primeiro Eu sou a... E eu que é a primeira realeza mais forte de todos os vampiros Você é a segunda mais forte de todo o reino É Você acertou Eu sou o Charles Não sou de nenhuma realeza E nem sequer sou tão forte Vamos sair pra algum lugar Pra nos conhecermos melhor Ah Que tal irmos ao... Atualmente É Foi assim que eu comecei um romance com o pai de vocês Conta agora O que aconteceu depois Aonde vocês foram? Não Vão dormir agora Crianças Vão dormir Eu e a mãe de vocês Estamos cansados Está bem Mas ainda queremos um irmãozinho Eu e a mãe de vocês Vamos pensar sobre isso Agora Boa noite Ah Que da hora Eles estavam contando a história Para os filhos Não iremos ter mais filhos Nem ferrando Não aguento mais elas São muito agitadas Imagina ter outro Eu só falei aquilo Para elas dormirem Eu não quero ter mais filho Agora vamos dormir A cara dela Viu apenas o começo Uou Gente Sério Eu adorei a história Espero que vocês tenham gostado também Ficou muito da hora mesmo Se você gostou Deixa o like Compartilha com seus amigos E se for a sua primeira vez aqui Se inscreva no canal E marque o sininho Para você não perder mais nenhum vídeo Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui Fui